Bom, boa tarde. Obrigada pela presença de todos. E vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos do envelhecimento. São temas bastante... que chamam a atenção, porque a gente fala bastante sobre fragilidade na geriatria, então, são temas que estão sempre na mídia e sempre em todos os congressos. Então, vai ser interessante a gente falar também do aspecto nutricional dessas doenças. Então, a sarcopenia, assim como a fragilidade, será que ela tem algum elo com a cardiologia? Então, quando a gente pensa na parte muscular, a gente tem que entender qual seria o elo com o paciente com doença cardíaca. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma. A sarcopenia, ela tem um processo complexo e multifatorial. É uma combinação de fatores voluntários e involuntários. Por quê? A pessoa tem uma adoção de um estilo de vida sedentário no decorrer da vida. E a dieta também, com o envelhecimento, ela é modificada. E a gente tem esses dois fatores, que são os pilares da sarcopenia. A sarcopenia vem dos termos sarx e penia, que é perda muscular, mas a classificação, o diagnóstico, é a perda de massa, da qualidade e da força do músculo, com o envelhecimento. Então, aqui são exemplos de ressonância magnética da coxa, de uma pessoa de 30 anos e de uma pessoa de 60 anos. Então, a perda muscular é importante. Às vezes, a função está preservada, mas ela já tem perda de massa. Então, por isso, o parâmetro de sarcopenia se baseia nos dois pontos. Ou seja, a quantidade geral da massa, mas também se ele é capaz, se ela tem função. E, quando a gente fala em envelhecimento, a perda muscular crônica afeta 30% das pessoas acima de 60 anos, a sarcopenia, e mais de 50% daqueles com mais de 80 anos. Então, quando a gente fala em quarta idade, que são os pacientes acima de 85 anos, a gente pensa o quanto a gente vai ver isso com frequência no nosso consultório, na nossa vida no hospital, os pacientes envelhecendo, internando, e a gente tendo mais contato com esses pacientes com essa entidade, que é a sarcopenia. E ela está associada de três a quatro vezes na probabilidade de imobilidade, o que, na geriatria, é um fator muito importante, porque o paciente ficar imóvel... Vou colocar aqui só para eu ver o horário, para eu não passar muito. O paciente ficar imóvel, ele perde função, perde a convivência social, e ele começa a ter um peso maior, tanto para a família, quanto para a parte financeira, tanto dessa família, quanto da parte de saúde. Então, são fatores importantes no envelhecimento, e quando a gente tem imobilidade, a gente tem mais comorbidades e mais chance de mortalidade. A sarcopenia é sinônimo de fragilidade física, está associada ao aumento da probabilidade de quedas. A gente sabe que o idoso que cai, e, por exemplo, tem uma fratura de col de fêmur, ele tem um desfecho ruim em pelo menos 70% dos casos em um ano. Então, é muito grande a frequência de óbito ou de aumento da morbidade de um paciente que cai e tem uma fratura. Então, quando a gente fala em faqueza muscular, em perda muscular, em sarcopenia, a gente está pensando em prevenir outras doenças desse idoso, para a gente prevenir essa perda da função e a morbidade maior, ele ficar mais dependente. Então, há um prejuízo de habilidade de desenvolver atividades rotineiras da vida diária, o que, para o envelhecimento, é um fator muito importante. A gente avalia isso diariamente no consultório, se o paciente tem capacidade de fazer as atividades básicas da vida diária, que é o mínimo do dia a dia de um idoso, que é se vestir sozinho, comer, falar ao telefone, tomar banho sozinho. Então, são coisas que ele pode ir perdendo a capacidade de fazer e são parâmetros que a gente tem na avaliação no consultório desses pacientes. Além do aumento, então, da suscetibilidade para doenças. A fraqueza muscular, então, tem uma infiltração de tecido adiposo dentro do músculo, que pode reduzir a qualidade e a função. Quando a gente fala também sobre obesidade sarcopênica, o paciente que é obeso, às vezes ele não está ainda envelhecido, mas ele está obeso, e tem uma infiltração de gordura dentro da massa muscular, e isso atrapalha a função dessa massa. Então, o paciente tem a chamada obesidade sarcopênica. Então, o idoso também, que tem um peso estável, ele também pode estar perdendo massa magra e também a funcionalidade. Então, às vezes a gente se baseia muito em IMC, em geriatria é difícil a gente se basear só no IMC para avaliação nutricional. É muito importante a gente fazer testes de funcionalidade, do get up and go, da prensa palmar. Então, tem outros tipos de avaliações que a gente faz para ver a força e a funcionalidade desse paciente. Então, o processo de envelhecimento, como a gente sabe, ele tem a presença de doenças crônicas, a nutrição, que normalmente é inadequada, e o sedentarismo. Todos esses pontos, eles contribuem para uma fraqueza muscular em si. Então, o exercício e a nutrição são os pilares do tratamento da sarcopenia. Nesse trabalho, só para mostrar como é frequente a progressão do sedentarismo, no Brasil, por exemplo, a faixinha verde aqui, 19 a 29 anos, 45 anos ou mais. É um crescente, a gente acaba ficando envolvido nas atividades do dia a dia, filho, trabalho, e quando a gente vai envelhecendo, se a gente não tem o estímulo ou não tem a rotina de fazer exercício, é cada vez mais difícil de a gente colocar essa rotina, quanto mais envelhecido a gente está. Então, a gente deve fazer essa prevenção já desde cedo, de colocar na rotina da gente ou do paciente. E a gente, eu digo a gente, porque a gente também está envelhecendo e a gente também vai ter sarcopenia. Então, aquele velhinho que tem dificuldade para levantar da cadeira, não é uma realidade tão distante. Às vezes, a gente vê a nossa mãe, uma tia, avó, alguém que está tentando sair de um lugar e tem dificuldade, tropeça no tapete, são já sinais de que ele está perdendo a funcionalidade. E aí, quando a gente fala sobre alimentação, a gente sabe que, com o envelhecimento, a gente também tem uma mudança na ingestão alimentar. Aqui é só a quantidade de energia, então, a quantidade de calorias que as pessoas comem, a faixa escura em homens e a faixa clara em mulheres, e a gente tem uma queda com o envelhecimento. E a mudança também do tipo de alimento é importante. Teve um trabalho mostrando que os alimentos mais ingeridos com frequência, com mais frequência, eram leite, banana e laranja entre frutas, as fontes de proteína, por exemplo, leite e ovos. Então, não são alimentações muito variadas. E aí, isso pode ter influência pela disfunção social, dificuldade do paciente em fazer alimentação. Às vezes, aquele idoso fica viúvo ou viúva, ele mora sozinho, não tem mais aquela disposição de fazer o alimento só para ele, e acaba se alimentando de lanche, cafezinho, pão, e acaba perdendo em qualidade nutricional na alimentação. Então, a reduzida atividade física e o declínio da massa com a idade causam uma redução da necessidade de energia a ser ingerida. Mas o contrário também é real. Então, o que vem primeiro? O consumo reduzido de energia que reduz a atividade física ou a redução da atividade física que reduz o consumo? Então, essa é uma pergunta que a gente não tem resposta. Qual vem primeiro? Então, o idoso, a sarcopenia está muito associada à síndrome da fragilidade. Ela resulta em vulnerabilidade e resultados adversos, como as quedas, a hospitalização, a institunalização desse paciente e a morte. A fragilidade é caracterizada pelo aumento da vulnerabilidade. Então, o paciente, vulnerabilidade a resultados graves de saúde e declínio funcional, aumentando o grau de fragilidade e da desnutrição. Então, a fragilidade, ela vem com anorexia, mobilidade reduzida, alterações neuropsicológicas, a polimedicação, auto-reconhecimento de saúde prejudicando a dependência para se alimentar. Então, o paciente frágil, ele tem todas essas características e, além disso, outros declínios. Então, o declínio fisiológico progressivo em múltiplos sistemas do corpo, com aumento da vulnerabilidade ao estresse, causa um risco aumentado de déficit funcional, de hospitalizações e de mortalidade. A prevalência da fragilidade também vem crescendo. Então, de 4,9% a 27% na população geral. A pré-fragilidade, que é um estado antes do paciente realmente ser considerado frágil, a gente já tem como classificar esse paciente como pré-frágil. Então, ela gira entre 34% e 50%. Acima de 65 anos, os pacientes que, sem doenças crônicas ou nenhuma doença aguda, 7% têm chance de ter fragilidade. E, acima de 80 anos, assim como na sarcopenia, esse percentual aumenta bastante para 20%. Então, a fragilidade é especificamente uma síndrome geriátrica. É uma entidade que deve estar sempre na nossa mente quando a gente está diante de um idoso. A gente tem que estar atento para os sinais da pré-fragilidade ou da fragilidade em si, quando a gente está atendendo um paciente idoso. Então, a fragilidade, ela aumenta o risco de quedas, aumenta a mortalidade, aumenta a dependência física e psicossocial, a necessidade de cuidados a longo prazo, e os custos médicos também aumentam, causando uma má influência no financiamento de saúde, nos planos de saúde, no próprio custo hospitalar desse paciente. Então, reconhecer a fragilidade ou a pré-fragilidade na prática, na prática clínica, é igual a prevenir o aumento da dependência, aumento de institucionalizações, as necessidades de cuidados a longo prazo e também os gastos médicos. A ingesta proteica inadequada e a inatividade física, assim como na sarcopenia, aceleram a fragilidade. A sarcopenia é um componente fundamental da fragilidade, então, elas estão sempre juntas. Mas a sarcopenia não deve ser vista só como uma condição específica. A gente não pode só avaliar a força muscular desse paciente frágil. Tem uma série de alterações, alterações, uma complexa combinação de alterações no idoso que fazem com que ele fique frágil, e não só a força muscular. Então, não pode se atentar somente a um pilar do fragilidade, que é a sarcopenia. E aí a gente fala sobre caquexia, porque quando a gente fala em doença cardíaca, a gente fala muito em paciente caquético, a caquexia cardíaca. A caquexia é uma síndrome metabólica complexa, composta por severa e involuntária perda de massa muscular, com ou sem perda de massa gorda. É uma perda involuntária que acontece acima de 5% do peso corporal em um ano. Tem alguns estudos que falam em 6% em seis meses. A perda de peso na caquexia é condição sine qua non, além da presença de uma doença crônica e de alterações bioquímicas e clínicas. A miopenia é um termo que está sendo usado para perda de peso, que preenche critério para sarcopenia em pacientes com doença crônica. Porque tem alguns trabalhos que colocam a sarcopenia, o termo sarcopenia é só usado para idosos saudáveis. Por isso está o ponto de interrogação. Porque isso ainda é um debate que existe dentro da geriatria e dentro dos grupos que discutem sarcopenia e caquexia. Então, a caquexia é associada a doenças crônicas. A principal delas é o câncer. Mas tem várias condições inflamatórias que estão relacionadas à caquexia, como a DPOC, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal crônica, a AIDS e o sepse. Então, falando um pouco sobre caquexia na insuficiência cardíaca, o primeiro estudo observacional de caquexia foi feito na ilha de Kos, na Grécia, em pacientes com insuficiência cardíaca avançada. Esse trabalho, essa descrição foi de Hipócrates, 460 anos antes de Cristo. Então, ele fez... Ele descreveu que a massa, a carne é consumida e vira água. O abdômen enche de água. Os pés e as pernas incham. Os ombros, as clavículas, o tórax desmancham. E essa doença é fatal. Então, já era uma síndrome identificada há tantos anos atrás, já descrita junto de um paciente com insuficiência cardíaca. Sarcopenia, caquexia e cardiologia. Como é que a gente junta os três pontos? Então, a sarcopenia e caquexia são síndromes de desgaste muscular associadas ao envelhecimento e a doenças crônicas, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca. No caso da... Escrever um pouquinho sobre fisiologia, quando a gente tem aumento da angiotensina 2 e em pacientes em tratamento de insuficiência renal crônica ou de insuficiência cardíaca com inibidor da enzima de conversão da angiotensina, a gente tem aumento da perda de peso em sarcopênicos. A angiotensina 2, ela aumenta a concentração de marcadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral alfa, a interlecina 6, o amiloide sérico A e os glicocorticoides. Esses coenzimas, esses marcadores, eles regulam a síntese e degradação proteica muscular por três vias principais, que é o sistema ubiquitina-proteassoma, calpaína e autofágica. São sistemas que degradam a proteína do músculo. Então, aqui, é só para demonstrar um pouco sobre... É um slide sobre exercício. Como tem uma faixa aqui, que quando a gente faz exercício, a gente estimula a IGF-1 e que leva a uma cascata de alterações que levam à síntese proteica e ao aumento da massa muscular. E quando a gente faz exercício, a gente inibe essa outra parte, que é a parte que a gente tem dessa via que eu falei, da ubiquitina-proteassoma, da autofagia, que vai causar uma degradação proteica. Então, quando eu falei sobre a via da ubiquitina e da autofagia, a gente está tendo perda proteica. A angiotensina-2, ela inibe a proliferação de células da matriz do músculo esquelético, causando, então, capacidade reduzida de regeneração muscular. O sistema renino-angiotensina tem um papel importante no mecanismo da caquexina em doenças crônicas. Então, ela se faz promissora à área de estudo para o tratamento da atrofia muscular nesses pacientes de insuficiência cardíaca. O desgaste muscular é comumente induzido por aumento da inflamação e de espécies reativas de oxigênio, que aumentam a sinalização para a degradação das mesmas vias da sistema ubiquitina e da autofagia. E a queda do IGF-1 na sarcopenina-caquexia prejudica a síntese proteica ao suprimir as outras vias, que é esse lado aqui que eu já falei para vocês. Então, quando a gente fala em nutrição e fragilidade, os idosos são mais vulneráveis à nutrição inadequada por vários fatores. Tem alguns livros que a gente descreve 10Ds do emagrecimento. Então, alguns deles estão aqui, que é a alteração na dentição. Então, o paciente tem a prótese mal adaptada, ele não consegue mastigar, acaba mudando a consistência alimentar. A perda de apetite, que é muito frequente no envelhecimento. As doenças neurológicas, como a depressão e a demência, alteram a aceitação desse paciente. O déficit social, que é o que eu comentei sobre o paciente que fica viúvo ou que não tem capacidade funcional de ir buscar o alimento dele, ir comprar, ir ao supermercado, ou não tem quem faça o alimento para ele, quem prepare o alimento para ele. Então, a gente chama de déficit social. E as próprias dificuldades financeiras. Às vezes, ele tem o dinheiro, mas não tem quem faça. E as pessoas que também estão... têm dificuldade financeira para se alimentar adequadamente. A suplementação proteica calórica tem tido resultados positivos, especialmente quando associado a programas de exercício resistido. Então, quando a gente fala em fragilidade, em sarcopenia, como eu já citei anteriormente, são dois pilares. Não só a nutrição, mas o exercício resistido, o exercício estimulando essa formação muscular é muito importante. Então, a diferença, a perda da qualidade da dieta, as escolhas alimentares erradas, como eu mostrei lá naquele slide anterior, que o paciente acaba preferindo alimentos com baixo valor energético, alto valor energético, mas com baixa proteína, por exemplo. e a quantidade, pequena quantidade e a pouca diversidade alimentar, elas são pilares, são facilitadores para a fragilidade. O aumento da ingestão de proteína só foi associado à diminuição do risco de quedas. Então, quando a gente estimula esse idoso a se alimentar com um pouco mais de... acrescentar um pouco mais de proteína dentro das refeições, a gente já ajuda na prevenção de quedas. E os níveis séricos, quando analisados os pacientes frágeis, em um estudo que foi analisado, mulheres frágeis, pré-frágeis e não frágeis. Houve diferença nas dosagens de carotenoide, de vitamina D, vitamina B6 e folato. Então, melhorar o estado nutricional possivelmente leva à melhora do status de fragilidade, não só na parte de macronutrientes, mas também de micronutrientes. A intervenção nutricional e exercícios juntos são mais efetivas no tratamento do que somente a nutrição isolada. A desnutrição proteica mais a imobilidade, ela está, então, muito relacionada à fragilidade, sarcopenia e a quedas. E a gente tem isso hoje muito no nosso dia a dia. A gente tem facilidades que a gente não tinha antes. Então, a nossa sociedade, o que a gente vive hoje, facilita que a gente tenha sarcopenia, que a gente tenha essa diminuição da nossa atividade física. Seja do simples controle remoto até o fato de a gente não querer pegar o metrô ou parar o carro mais perto para descer, perto de onde a gente vai, para não andar tanto. Então, tem vários motivos para a gente hoje ser sedentário. Então, concluindo, a sarcopenia, a fragilidade e a caquexia dividem em vias comuns e apresentação clínica. A sarcopenia é sempre parte da caquexia, mas o inverso não é verdadeiro. Então, tem um filósofo, eu achei isso bem uma filosofia aqui para a gente guardar. Fragilidade é uma síndrome de guarda-chuva sob a qual estão tanto a caquexia quanto a sarcopenia. Para a gente lembrar que elas estão sempre juntas. A fragilidade, ela leva as duas entidades sob essa sombrinha, sob esse guarda-chuva. A sarcopenia e a caquexia são fenótipos da fragilidade. Então, a gente tem que sempre pensar se o paciente está sarcopênico ou se ele tem uma caquexia, por exemplo, de uma doença crônica como a insuficiência cardíaca, pensar se ele não está também frágil. E sobre a insuficiência cardíaca, a gente tem uma diminuição da capacidade do exercício cardiopulmonar. Então, manter a massa muscular e a força é um desafio na tentativa de conferir uma boa qualidade de vida nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Otimizar a função muscular esquelética na insuficiência cardíaca é um dos capítulos longe de terminar e um potencial para futuras pesquisas terapêuticas que a gente está aberto a estudos e tem sempre coisas novas aparecendo e ainda não tem nenhum estudo específico mostrando como tratar e como a gente agir antes de que isso acontecesse e do paciente ficar realmente frágil. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Agradeço muito. Obrigada.